O teu canto se agarra A ele se agarra Meu coração Desesperado às cinco da manhã Meu coração não tá aguentando a barra E ao teu canto se amarra Pra não se perder nesse vazio Às cinco da manhã E também canto cigarra Com toda a garra que ainda me resta Não é um canto alegre de farra, de festa Não é uma seresta Parece um grito longo e louco Igual ao teu, minha irmã Assim devem ser os cantos Às cinco da manhã E aí 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 E aí